Bem, a temática que vou tratar hoje, vou resumir-la num parágrafo, mais ou menos. Um pensador francês, Serge Moscovici, mais conhecido em Portugal, talvez, pelos seus trabalhos de psicologia social, há trabalhos importantes, mas ele também fez História da Ciência e estudos para ensaios de orientação ambientalista. Num livro, Ensaio sobre a História Humana na natureza, não está traduzido em português, mas enfim, propôs-lo um esquema interessante. Portanto, dizia ele que no século XIX, a questão, a grande questão, a magna questão que emergiu, uma das magnas questões, a questão social, portanto, a questão que coloca os primeiros socialistas, comunistas, anticapitalistas, a própria expressão de capitalismo, é dessa época, não é a expressão que encontrei Marx, bem, a expressão, o próprio tempo de capitalismo, vem, sai, vou ficar claro, não é a primeira vez, mas palavras no arquiteto de produção, eu dizia, no fim, no segundo metade do século XX, pelo menos, começa a colocar-se globalmente a questão da natureza, portanto, a questão das nossas atitudes e práticas em relação à via espera, aos outros animais, a questão da destruição da natureza, a questão de como lidar com a natureza, a demora é preservá-la, não só para os nossos interesses económicos, a longo prazo, preservar as nossas condições de existência, mas também, por certas, atitudes éticas e estéticas sobre a Terra, o sistema Terra. Eu diria, diria que, hoje, no século XXI, coloca-se, tem-se um século passado, agora, uma magna questão desse tipo, dessa ordem de grandeza, que é a questão do humano. Claro, não começou hoje, não tem raízes profundas, alguns podiam dizer que começou brevemente pela primeira cibernética, dos anos 40, do século XX, mas coloca-se, hoje, de uma maneira muito forte, muito intensa, em relação aos projetos de transformação biotecnológica, ou neurotecnológica, biotecnológica, no sentido mais amplo, do homem. As pessoas humanas, se quiserem usar a expressão, ou não querem, mas as possibilidades da intervenção sobre o genoma humano, sobre o cérebro humano, sobre o corpo humano, sobre a transformação psicológica e comportamento mental, são tão vastas, ou sejam infectadas, mas estão em curso, estão a emergir, portanto, de certa origem temporal, décadas, e não sete, de décadas só, são tais que se calar a questão de se a espécie humana será transformada radicalmente, se, de facto, haverá uma passagem a outra espécie, para além do Homo sapiens sapiens, talvez outras espécies naturalmente, ou mesmo se, de facto, haverá uma opção de transferirmos as nossas mentes, em supercomputadores, em máquinas super inteligentes, e passarmos a um novo plano de existência, plano de existência computacional, portanto, implicando uma transformação radical de ser tuto antológico do homem, sendo simplesmente a mente humana. É a censura? Desculpa, não está? É um negócio, eu vou presumir, o que eu estava a dizer, para ver, o que eu estava a falar, Gostava de dizer que no século XXI coloca-se excessivamente o que podemos chamar a questão do humano, quer dizer, a problemática das possibilidades de transformação do ser humano, da natureza humana, da espécie humana, para variados meios tecnológicos, tradução genética, mesmo a tradução genética germinal, a capacidade de transformar o património genético das gerações futuras, o processo de intervenção biotecnológica no sentido mais amplo, a neuro-tecnologia, a medida em que isso de facto se apresenta, e portanto se coloca a questão de transformação da espécie, ou melhorar a espécie, como eles dizem, os cientistas falam sempre de melhorar a espécie, quase sempre, melhorar a espécie, portanto com os meios tecnológicos, quer dizer, meios biotecnológicos, neuro-tecnológicos, ou outros, intervenção genética particular, mas não só, mas também se coloca a questão de facto, como muitos cientistas têm que colocar, de passarmos para outra espécie, ou outras espécies, quer dizer, as probabilidades existem, e se o nosso grande impulso é o progresso, é o melhoramento da espécie, até poderíamos passar de espécie. Mas há outra possibilidade, também proposta pelo movimento transhumanista, pelo menos há alguns elementos do movimento transhumanista, que é a possibilidade, ainda não confirmada, obviamente, mas a possibilidade objetiva, quer dizer, relativamente plausível, de transferir as nossas mentes, a totalidade da nossa vida mental, para uma máquina super inteligente, uma inteligência artificial superior, e portanto, para nos tornarmos pessoas artificiais, quer dizer, pessoas, pessoas máquinas, sem corpo biológico, portanto, uma era pós-biológica do humano, se, de facto, podemos dizer que incorporar as nossas mentes num máquina digital, seria, continuaria a nossa vida, a nossa existência, ou a nossa identidade, a questão de se, de facto, poderíamos reter a nossa identidade pessoal numa máquina super inteligente, com todas as nossas memórias, os nossos expectativos, toda a nossa vida mental, sob a totalidade, seria factível, além do que gostam de ser desejado, mas há quem diga que há vários elementos para apontar para essa possibilidade objetiva, que, para alguns, seria o modo ideal de existência. Enfim, trouxe o esquema do que vou falar, e pronto, agora vou ir por partes. A primeira parte tem a ver com com o que os cientistas falam de enhancements. A palavra, por exemplo, dizia-se por melhoramento, mas, como a palavra em inglês agora está em toda a parte, como dizia-se, enouncements. Quer dizer, se lê essa literatura, sugere que, afirma que há imensas possibilidades de melhorar todas as nossas faculdades, todas as nossas capacidades, físicas, mentais, qualquer coisa, intelectuais, cognitivas, o que é que seja. As potências humanas podem ser amplificadas, melhoradas, super enriquecidas por meios tecnológicos. Portanto, como muitas vezes dizem, por que não? Toda a gente quer melhorar, todos nós temos capacidades que podem ser realizadas, super realizadas, pelo menos, o mínimo que eu vos afirmo é que temos o direito de nos melhorar geneticamente, neurologicamente, em todos os meios. Claro, todos os meios. Seja que sejamos atletas, sejamos estudantes, sejamos investigadores, que sejamos pessoas que não há mais que querem ter uma vida longa, ter capacidades mentais e físicas superiores, sermos mais belos, melhor aparência física, se quisermos, porque há pessoas que não querem ter uma melhor aparência física, querem ter outra aparência física ou qualquer, mas temos a liberdade de fazer tudo isso. e temos este direito à Universidade Democrática, à Universidade Liberal, ter o direito de nos transformarmos de qualquer meio tecnológico disponível, que sejam os aplicativos nos telemóveis, nos smartphones, se quisermos fazer, a internet, temos as nossas vidas pessoais mais ricas, a nossa vida sexual fantástica, podemos ter sexo qualquer pessoa pela internet, qualquer pessoa à nossa vontade, o paraíso está cá, certo, mas, enfim, esta afirmação é o direito de recorremos a qualquer meio tecnológico que seja disponível, à intervenção genética, à intervenção neurológica, a qualquer tipo de intervenção de drogas, farmacológica, a abaldecer. De vez em quando há casos que saem nos noticiários, por exemplo, há tempos descobriu-se que os estudantes da Universidade de Manchester estavam a tomar certas drogas, um pouco de tempo antes dos exames finais, drogas que melhoram a capacidade de retenção, a memória que precisam ter atenção, assim por diante. Ora, alguns estudantes tomavam essas drogas, outros não tomavam. A questão que se colocava é se, de facto, seria justo alguns recorrer nesses meios e outros não. E um bioeticista do tipo das pessoas que eu tenho em mente diz assim, claro, tem perfeitamente direito, por que não? Estes drogas são disponíveis, podem recorrer a elas, mas não diz que os professores também tinham direito a isso. A concorrência dos académicos que bem precisam publicar mais, mais rapidamente, melhores textos, os textos que vão ser de um grande impacto para sobreviver. Não disse nada sobre o assunto, ele não disse que ele próprio toma drogas. É um caso que eu sei, mas há outro caso também que foi a questão das drogas que os atletas tomam. Lembras-se do caso do, sabe muito bem, do caso daquele atleta das Paralímpicas, Oscar Histórias, se não mais notória por outras razões, tinha um todo acervo de próstases e muitas pessoas argumentaram que seria completamente justo atletas com próstases ou as pessoas normais, pessoas não deficientes, não precisavam dessas próstases para terem essas próstases para ganhar mais prendas. Foi do menos justo. As próstases são disponíveis, tomam os concorrentes mais rápidos, mais eficazes, portanto, todos os atletas têm todo o direito de ter qualquer droga, qualquer próstase para concorrer. Isso é completamente justo. Por que não? Sempre já dizem por que não? Por que não tomar essas drogas? Mas isso coloca-se em muitos planos da vida hoje em dia. Qualquer pessoa pode recorrer a esses dizem-lhes, a pessoa pode concorrer, pode recorrer a esses meios tecnológicos. O mais interessante, o mais discutido é a questão do enhancement cognitivo. Porque essa é a ideia que podíamos recorrer a esses meios neurológicos, farmacológicos, genéticos, para tornar-nos mais inteligentes. não só mais inteligentes, cada vez mais inteligentes, mas também as gerações futuras da intervenção genética germinal. como se vocês têm um livro, tanto a gente tem um livro. Não tem um livro? Tem. Falei deste assunto no último capítulo, Biologia e Política, Eugenismo de ontem e de hoje. Neste capítulo eu mostrei como há uma grande continuidade no pensamento eugenista temos o Gautam até hoje. Agora, hoje, os meios genéticos, os meios de intervenção genética sejam distribuídos pelo mercado, portanto, por acesso financeiro ao mercado e pela escolha pessoal, não pela escolha total ou para habitações legais, pela coerção para qualquer instituição, estão bem presentes. Não há dúvidas sobre isso. Portanto, a organização da sociedade é, certamente, uma possibilidade objetiva. Vou falar simplesmente de um exemplo que é de hoje. Há um projeto em curso na China neste momento, que vai acabar em breve, que é um projeto sobre a genética da inteligência. É um grande projeto, vou dar alguns dados. Eles querem investigar quais são os genes humanos que concorrem para a inteligência, para o quociente da inteligência, um alto quociente da inteligência. Há várias estatísticas, há vários estudos estatísticos, mas, no mínimo, provavelmente, a inteligência medida, quer dizer, a inteligência medida pelos quocientes da inteligência, não sobre a inteligência em geral, mas a inteligência é medida por esses testes. Tem um coeficiente de eritualidade de um mínimo de 30%, muita gente cita 50%, talvez um pouco mais. Mas, digamos, 50%, claro, o ambiente, a educação, a formação, o ambiente, o sentido mais relato, o ambiente familiar imediato, outros ambientes relativos, contribuem pelo menos 50%, talvez mais. Portanto, quanto mais rico seja o ambiente, mais a expressão desses genes que existem anteriormente será mais fácil. Este projeto que quero determinar são os genes que são presentes, variados, os alelos, não sei os genes, variedades dos genes, os alelos genéticos, que são presentes em pessoas com consciência de inteligência de 160 ou mais altos, quer dizer, genes, nível de gene. Os chineses estão muito interessados neste projeto. A média, por definição, a média do consciente de inteligência em qualquer polisão é 100. Tem que ser 100, tem que ser 100. E como sabe, a curva de consciência e inteligência é uma curva normal, distribuição gaussiana, tipo de sino, pode variar entre os genes, pode variar entre países, mas pode variar entre os genes, e não só são genes, mas super genes, porque, segundo as estatísticas, a pessoa com trânsito e novelo, na média, tem um coscine de inteligência de 145. Portanto, estão mesmo a querer determinar os genes, os genes dos genes, os genes dos genes, a genética do gene. O gene no sentido da inteligência medida, claro que, obviamente, há vários conceitos, de critérios de inteligência. Essa é a inteligência medida pelos testes psicométricos que têm desenvolvido há longos anos. Têm sido batidos muitas vezes, porque os testes eram muito injustos, porque tinham bias culturais, portanto, não determinavam a inteligência propriamente dita, mas a inteligência de certo meio cultural, eu não sei se, de facto, mesmo hoje, são um calça-free. Mas, enfim, aproximam-se, aproximam-se, o gene no sentido. Eles têm, portanto, estão a trabalhar a sequência desses genes. Em Hong Kong, tem mais de 100 máquinas de sequenciação de genes para cifrar 2.200 amostras de ADN, lendo 3,2 bilhões de bases químicas. Tais bases químicas vão cada vez que fazem isso. Portanto, esses estudos estão em curso, os resultados devem sair daqui a dois meses. Isto já causou uma certa inquietação. Há vários artigos do New York Times, vários artigos em Le Monde, a possibilidade de uma espécie de concorrência internacional sobre a determinação dos genes, dos supergénesis da inteligência. também há o facto que a população chinesa é muito mais favorável ao controle genético que as populações no Ocidente. Portanto, estão mais favoráveis à monitorização dos genes, à engenharia genética para a inteligência e outros fatores. E, portanto, há pessoas que se preocupam com isso. Pelas sondagens disseram que 95% de uma audiência chinesa estaria a favor da intervenção genética. No Ocidente, as porcentagens seriam muito mais baixas. A intervenção genética, a engenharia genética para esses efeitos ainda recente, desrescente do escândalo da eugenia negativa hitleriana. mesmo assim, sabemos que há práticas que formalmente não são genéticas, não são eugenistas, mas de facto são. a tecnologia de adultação com as mulheres brávidas tem tido primeiro um resultado que a gente sabe, mas posso notá-lo aqui, que é que a detecção do sexo do fetus, do embrião, do fetus, tem causado o aborto seletivo dos embriões do sexo. Portanto, nascem muito mais, nascem mais mulheres que homens na China e na Índia e já começa a haver um espécie, digamos assim, um déficit de mulheres nos países. Quer dizer, em vez da rácio normal de 100 mulheres para 100 homens na idade de 15, 20 anos é essa rácio. Há um excesso de homens que nunca vão ter a possibilidade de se casar ou de ter uma relação monogâmica de qualquer tipo. Portanto, são dezenas de mulheres. Isto é um dos efeitos da interação entre uma cultura de desvanderarizar mulheres em uma tecnologia avançada na origem ocidental de ultrassom. Mas não é só isso. Há até a presença de ultrassom já usada na China para a eliminação de embriões que, supostamente, têm direitos de defeitos genéticos. Isto já começou a acontecer ou pode acontecer nos países ocidentais porque já em vários países há uma obrigação de fazer testes desse tipo com efeitos e, portanto, a possibilidade objetiva de eliminar-lhes, os embriões que, supostamente, têm genes que podem conduzir a certas doenças, certos defeitos, como síntoma de Downs. isso já está a acontecer. E é uma questão que, obviamente, nem todos os casais preferiam, todos os casais preferiam não ter uma criança com síndrome de gêmeos, mas há outros que aceitam isso. Os prémetores que já têm uma criança de gêmeos, aceitariam uma criança dessas. Outros casais, quando dizem que vamos eliminar esta embrião porque tem este defeito potencial, eles aceitam que, de facto, a perspectiva não é agradável. Mas isso pode ser ampliado para outros defeitos. Já começa a haver sugestões de médicos para eliminar uma embrião que, potencialmente, poderia ter doenças que sejam curáveis, mas que, provavelmente, há alguns anos seriam difíceis. E, só para a lógica disto, pode-se eliminar mais e mais. Isso é a visão negativa. Quer dizer, não estão a eliminar embriões por outras razões negativas. Há situações em que já há um conflito entre os médicos e os pais. Há, por exemplo, certas comunidades de saúde dos muros que querem, positivamente, crianças que também sejam saúde dos muros. Os médicos não querem. Portanto, há um conflito de valores entre os médicos e as comunidades. Muitas vezes se diz que os pais deviam ter liberdade. Mas, quando chegam a esses casos, os médicos não querem que os pais tenham essa atividade. Há toda uma situação de problemas. Mas, enfim, vou contar a essa questão. Portanto, temos os chineses, os antigos chineses só têm uma amostra de 2 mil pessoas ultra-intelligentes. O que não é uma amostra muito grande, porque, de facto, para um estudo realmente objetivos seriam um número muito superior porque foi como está a acontecer com outros géneros. Mas, enfim, começaram com isso e querem, de facto, que a tecnologia ultra-song e outras tecnologias de diagnóstico pré-implantação de embriões, nos casos de fertilização in vitro, há possibilidades de eliminar os embriões que não tenham um nível mínimo de inteligência segundo os critérios existentes. Portanto, tem uma espécie de pré-programa em que queriam planear essas intervenções que mencionei, aumentar a inteligência das gerações futuras, cada geração de 5 a 15 pontos do paciente de inteligência. Portanto, estão a ver, portanto, o cientista Le Monde ficou escandalizado com isso, temos que concorrer com os chineses, os chineses já são mais inteligentes, de qualquer modo, mas os chineses que miram são mais inteligentes. Em todos os testes, com o centro de inteligência na América, os chineses estão acima, os japoneses, os tetanamitas, por exemplo, indianos, e depois os brancos protestantes, depois os brancos catárquicos, depois os afro-americanos, que corresponde a algumas coisas, mas não corresponde a outras. Mas, enfim, mas, digamos, vamos falar não só de intenções genéticas, mas de, exemplo, os enhancements na sua complexidade. Claro, isso são possibilidades que as pessoas recorrem a uma coisa ou a outra, mas há um programa que poderíamos chamar o, não é o que eles dizem, o enhancement total. É a minha expressão, não é a expressão que eles usam, mas é muito total. Obviamente, como é que vamos fazer isso? Podíamos perguntar às pessoas, vocês querem fazer todos os inésimos que existem? Olhem cá, e nós, é grátis. Ou pelo menos, como às vezes faz agora no Reino Unido, tiramos alguma coisa dos seus impostos. É que já têm feito, porque querem fazer a doação de órgãos para transplante, reduzindo os seus impostos, você dá o seu rim, metade do seu fígado, e, aliás, não esqueci de trazer um exemplar de uma revista nada, que no último número tem um artigo meu em que citei vários casos que, por exemplo, sugiram que, como as propinas no Reino Unido são agora de 9 mil euros, ou mais, uma socióloga, sugeriu que, de facto, os estudantes dessem um órgão para transplante, um fim para transplante, por esse valor, então ficavam quites, por finas, você pode tirar um órgão para transplante, paga 9 mil libras, depois vai ao gabinete da Universidade, aqui são os 9 mil libras, portanto, uma articulação do sistema financeiro e do sistema tecnológico, e há várias questões desse tipo, se você dá um órgão para transplante, o seu formular vai ser gratuito, e assim vários incentivos para toda a espécie para isso, mas enfim, isso é lateral. Token announcement, como disse, existia a possibilidade de convidar as pessoas para isso, mas é uma coisa bastante complicada, portanto, eles começaram isso agora com os militares, a agência que trata disso é a DARPA, Defense Advanced Research Projects Agency, que é uma arma, uma arma, uma agência do Pentágono. Esse programa agora, enfim, é a ideia de tornar, começar a formar tropas que são enhanced biologicamente, vão ter o que eles chamam poderes mutantes, biologicamente modificados, o que chamam biomodes, biologicamente modificados biomodes. A ideia é que teriam todos, os announcements, além das coisas panais, como treino físico, exercícios, etc, etc, por isso, injeções da molécula cerebral, anero-peptide, bi-grego, que eliminou o stress, ou providou o stress. Eretro-choques, como se chama, estimulação transperneal direta, para melhorar o pensamento. Terapia genética, por muito, por quantidade funções do corpo, alterando o ADN da pessoa com vírus ou produtos químicos. Além disso, claro, tem que ter, há outras medidas que restavam, como a dieta, a dieta, exercício, etc. A ideia de reduzir o stress, a capacidade de sofrer o stress. Também há interesse em frámacos, que estimulam o inércio cognitivo, como modafinil, que já tomou. Os estudantes, notariamente, tomam 70%, 80% de estudantes na América, já tomaram drogas para estimular um cérebro. Não é o caso aqui? Ah, enfim. Portanto, já há... Há aqueles... Há aqueles... Há aqueles... Cerve 1. Cerve 1. Há várias cápsulas que tomam... Aquelas ampolas. Ampolas. Sim, sim. Mas essas são as... as novas, não é? Por exemplo, se a farmacológica de diferente... Antigamente, as pessoas tomavam benzerina. Um sarro tomou a quantidade de benzerina para acabar o livro dele a crítica de razão dialética. Não sei o que depois passou. E depois de ler o livro também não se sabe bem. Mas, enfim... Quer dizer, já houve um... um livro... de estudos de Colorado Society de Londres mencionando, discutindo essas... essas propostas e outras propostas neurológicas, neurológicas, embora a questão do neuroenancement ainda seja uma questão não completamente resolvida. Enfim, a ideia é que poderes... poderes mutados são competências superiores a todos os níveis, a cognição, a memória, a inteligência, a atenção, a capacidade de... capacidade física, a concentração, tolerar... muitas coisas. Isto já era fora de vários próstes, aqueles próstes ou coisas porcéticas, que eles têm mencionado como exoesqueleto, exoesqueleto, que é uma coisa fantástica, é, olha, já há 100 passos, em vez de um passo, 100 passos, fantástico, mas ainda não está à venda por civis, é só para os militares, mas qualquer dia... Aliás, há pessoas que, de facto, podiam beneficiar disso. Enfim, há toda uma série, há um dos neuroenancements dentro do corpo, há toda uma série de próstes que podem, de facto, aumentar os nossos poderes de cópia, poderes de... sensoriais. Um que, provavelmente, vai estar à venda este ano, ou próximo ano, é o Google Glass, que vai poder ampliar a nossa... a nossa visão, e, de facto, há cientistas que já têm... já desenvolveram próstes que podemos, são tão fantásticas que podemos ter um módulo microscópico para ter... que dizem, sim, fantástica, podemos ver o nosso sangue. Fantástico. Ou telescópico, ver... Além do... da visão normal, que nos vemos uns aos outros, mais ou menos, temos as capacidades e há vários... vários dispositivos eletrônicos, digitais, para aumentar... amplificar todos os nossos sentidos. Uma pessoa pode ter uma visão superior, a um alfato superior, a um ouvido superior, com tudo como ser instrumentos microelectrónicos digitais. Um ser semidigital, por assim dizer. Os nossos sentidos naturais... Mas, às vezes, os nossos sentidos naturais são muito pobres. Ouvimos pouco, ou vemos pouco, ou... uma resolução... tudo isso. É a linguagem, é o discurso que eu falo. Tudo isso pode ser melhorado. do tipo físico, do tipo neurológico, do tipo genético, do tipo de comportamento, da redução de... aumento da resistência ao stress. Isso é uma grande preocupação dos militares... militares americanos, que é o... do stress. Mas, também, o stress é o grande... o grande fator de preocupação nas organizações, também. Causam stress e, depois, preocupam-se com o stress que causaram. É uma grande preocupação. Mas, falta... realmente, já me falta uma coisa, que é o... o enhancement moral. Sermos melhores pessoas. Sermos fiéis aos nossos parceiros, por exemplo. Comportámos bem, não atacar lojas, não... não... incendiar... etc, etc. E, já há pessoas a falar disso. Moral enhancement. O enhancement... Antigamente, falávamos da educação moral. Os pais de ondade, as escolas de ondade, formação de caráter. E, quando o caráter... a estrutura do caráter está bem estabelecida, não precisamos preocupar. A pessoa tem o seu superego, o seu ego ideal, as suas... as suas disposições de comportamento. Claro, são sempre vulneráveis, porque... situações difíceis... Mas, enfim... Agora, os bioticistas que estou a falar, bioticistas, mais ou menos, uma opressão transhumanista, dizem, isto não é suficiente. Não é suficiente. Temos que fazer intervenções genéticas, quer dizer, modificar os nossos nomes, modificar os genes que podem... conducentes à agressão física ou verbal. A agressão verbal pode ser muito dolorosa, mas, enfim, a agressão. e temos que modificar não só objetivamente, mas também farmacologicamente e neurologicamente. Para essas quantidades, essas disposições. Portanto, o inenso moral não seria, não por meios psicológicos ou meios educacionais ou meios de exultação ou mesmo de incentivos em geral, mas também esses meios fonatológicos, neurológicos ou pós-genéticos. Reduzir ou eliminar os genes que possam ser conducentes à agressão, mau comportamento de variados tipos e também um ponto interessante às limitações dos nossos horizontes temporais. O caso específico que recitam é a questão da mudança climática, extremamente provável, provavelmente o fator antropogénico. Para a grande maioria das populações, mesmo no ocidente, mesmo hoje, não há uma grande preocupação. E, no entanto, as consequências seriam extremamente sérias nas próximas décadas. Claro, pessoas que dizem não está a acontecer, não tem a ver nada com nós, nada podemos fazer, mas, de facto, há coisas que podíamos fazer. Estou a necessitar isso aqui, eu tenho a decisão. Mas as pessoas têm outras prioridades, não querem pensar no que vai acontecer daqui a duas décadas, três décadas ou mais. Portanto, tem uma visão temporal muito limitada e temos que fazer, fazer tipos de intervenção para que podem pensar mais sobre as consequências mais remotas das nossas ações, que fazemos todos os dias, que são condescentes, de facto, a dióxido de carbono. Claro, eles não ensinam certos êxitos. um grande êxito neste tipo de coisas foi, de facto, a eliminação, a grande redução dos cloroflorocarbonos. Cloroflorocarbonos foi aumentados na década de 30. Por décadas e décadas, são maravilha, não são poluentes, não fazem mal a nada, são fantásticos, facilitam a vida todos os dias. E depois, nos anos 60, descobriram que, de facto, havia uma redução causal entre os cloroflorocarbonos e o buraco de ozono na atmosfera. Quer dizer, a ciência era incapaz de prever que tinha essas consequências. Portanto, passamos 3 ou 4 décadas sem percebermos isto. Finalmente, nos anos 70, uma convenção de... Foi, 6 anos 70, 6, 8 anos. Convenção de Montreal que indicou o caminho a seguir para reduzirmos essas emissões, reduzirmos os CFCs, o consumo de CFCs e, de facto, tem sido um sucesso produtivo. Mas, infelizmente, é um caso anómalo, no sentido que não temos êxitos comparáveis em relação ao que fazemos de óxido de carbono, mas, de facto, temos que reduzir muitas das nossas práticas correntes para reduzir as emissões de óxido de carbono ou fazermos mal ou fazermos uma vez muito superficial. Claro, isso postula, estou postulando que, de facto, o fator antropogénico na mudança climática do mundo global é significativo, há quem duvido. teríamos de fazer uma opção. As consequências poderão ser, enfim, poderão ser. Mesmo que haja poucas probabilidades das emissões de óxido de carbono antropogénicas têm as consequências, há uma questão geral que eu menciono várias vezes no livro, é que as probabilidades baixas de resultados catastróficos, ou seja, muito catastróficos, mesmo que sejam baixas teríamos de agir em relação a essas. De facto, muita gente de facto está nessa atitude, de facto. Se são extremamente catastróficas, mesmo que sejam pouco prováveis, temos de tomar medidas para mitigar ou evitar essas consequências. a segunda área que, enfim, toda essa, o inácement total, por assim dizer, seria já uma transformação significativa da espécie, mas de facto a outra coisa que podia acontecer seria a transmissão de multiplicações dos nossos genes que podiam ser transmitidas prioritariamente. Isso, com certeza, levaria a modificações da espécie. A espécie humana. Seria um homo sapiens sapiens modificado ou, talvez, mais que isso. Curiosamente, há muita gente que, de facto, não está contente com a nossa condição humana de homo sapiens sapiens, mas, de facto, já demonstra uma certa obsessão por tomarmos outra espécie. Claro, a espécie humana não existisse. De facto, a espécie humana não existisse. Imagine, a Terra te procederia outra vez não estou a recomendar este curso, está a dizer. Há os que dizem que, de facto, o nosso comportamento do século XX, ainda hoje, é tal, tão destrutivo que a nossa originidade como espécie superior está bastante criticada. Mas, de facto, há outras pessoas que surgirem terem outras outras opções. Por exemplo, um geneticista americano, Lee Silva, surgiu que, havendo um mercado livre de genes, um supermercado global de genes, ou variantes de genes mais ricas, mais condescentes, a inteligência superior e de outras quantidades, caminharíamos para uma divisão da espécie entre duas espécies. As espécies com genes ricas entre genes alegros superiores, as espécies naturais não enriquecidas. Ele diz isso, com toda, sem dizer, necessidades horríveis, mas, com o supermercado objetivo, é, provavelmente, vamos por aí. São duas espécies. Um especulador muito lindo em Portugal, Primen Dyson, que sou muito inteligente, muito simpático, um grande especulador, disse que, de facto, o ideal seria não só duas espécies, mas muitas e muitas espécies pós-humanas. Além de variedade, ele segue o princípio de diversidade máxima. Quanto mais diversidade, melhor, ontologicamente. De facto, isso é um pouco aparentado com o princípio de plenitude, que eu refiro várias vezes em vários capítulos do livro. E outros dizem, enfim, vamos, podemos ser uma outra espécie humana e vamos tentar fazer melhor e se isso não falhar vamos ter outras espécies e assim por diante. Essa é a ética. Curiosamente, algo disto foi sugerido em termos teológicos por Newton. Newton, uma vez, não conversa com a sobrinha, porque é muito a conversa. Não temos um texto. É possível que Deus elimine a nossa espécie, subjetivo por outra espécie humana. Depois, se isso falhar, outra catástrofe, como por casos da Bíblia. E assim por diante. É interessante que Newton tenha pensado nisso. Darwin, não sugeriu isso. Mas, enfim, é curioso o número de cientistas que têm encarado as hipóteses da extinção da espécie ou de substituição de espécie brutas com toda a equanimidade. Não sou interessado na ficção científica, nos especuladores teológicos ou outros especuladores. O que me interessa aqui é os cientistas quando falam. Os cientistas praticantes, não estou a dizer ex-cientistas ou cientistas na revista. Cientistas praticantes. Vocês que trabalham no laboratório e ganharam um prémio Nobel, quase ganharam um prémio Nobel ou ganharam outros prémios. Portanto, não estou a falar de loucos. Estou a falar de pessoas pois a sanidade é demonstrada pelo número de publicações científicas em revistas com alta qualidade atoradas internacionalmente. E é interessante o número de pessoas que falam assim como... Há uns 50 anos a nossa espécie falhou. Portanto, para que continuar? Quando os experimentos falham fazemos outras coisas. Mas enfim, essa é uma vertente do pessimismo. antropológico que há mais tempo que dizem outras coisas, claro, mas enfim. Por exemplo, o Stephen Hawking várias vezes falou de que não podemos continuar como está. Mudança climática, crise ecológica, tudo isso. Temos que recorrer à engenharia genética. Temos que recorrer à inteligência artificial. e... Enfim, toda a série... Aliás, existe um discurso na Casa Branca falando na presença do presidente Clinton e há várias outras... James Lovelock disse também que há uma possibilidade de que a evolução possa produzir outra espécie mais capazes dos seres humanos a coexistir contra as formas de vida no planeta. Há outras. Mas a questão final que eu queria falar é a opção... a opção... de passarmos a outro plano competicional de existência. Uma das razões por que as pessoas... há pessoas interessadas nesta... nesta possibilidade é a questão da imorçabilidade. É curioso que antigamente nós associávamos a crença na imorçabilidade da alma ou do corpo ou do corpo e da alma com as religiões. mas hoje em dia provavelmente mais pessoas estão interessadas na imorçabilidade fora das religiões no ocidente que estão fora das religiões e que optam pela hipótese imortalista. Quer dizer, entre os não-religiosos ou ir-religiosos hoje há uma divisão entre os mortistas e os imortalistas. Os mortistas acreditam que a morte é final completa e irreversível. zero, 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 zero. Os imortalistas dizem não, não, tecnologicamente vamos poder conservar, reter se não o corpo ou pelo menos a mente. Claro, não acredito na alma portanto não podem conservar a alma nem o espírito só a mente. Há alguma maneira de... Portanto, é curioso como variedades de postos de imortalidade ou quase imortalidade. tem a aparecer nos últimos tempos em fóruns de discussão intelectual sérios. Não só falar de revistas heréticas ou enfim, contraculturais. uma hipótese uma hipótese que teve um certo êxito nos Estados Unidos é a hipótese criónica quer dizer congelamento de corpos a conservação do corpo congelado até o dia em que a tecnologia podia fazer sobre o exército alguns criónicistas optam simplesmente para conservar a cabeça com a medicina regenerativa a engenharia de decidos pude ter um novo corpo melhor do que tinham. O momento crió-unicista era muito obscuro até que vários atletas americanos sobre estados atletas aderiram estão lá à espera há vários centenas só são umas centenas curiosamente na França houve pessoas que queriam fazer isso mas a polícia chegou a casa e acabou com isso a república francesa não aceita congelamento de corpos para a mentalidade não sei porquê não sei se agora vão ser mais liberais são contra o véu e contra o congelamento dos corpos está a ver a polícia tem as suas maneiras de ver mas outro tipo de mortalidade que algumas pessoas agora estão muito interessadas é a possibilidade tecnológica que já existe de conservarmos todas as nossas experiências todas as nossas vivências todas as nossas memórias tudo o que fazemos todas as nossas interações virtualmente com vídeos com gravação com filmagens etc podemos ter a nossa vida e claro agora com a mutação também podemos mesmo com o membro de hoje podemos ver aqui tudo olha olha estava ali com dois meses três meses até o último dia portanto é uma verdade virtual um arquivo total há pessoas que são interessadas nisso e já há pessoas que querem fazer começaram a fazer fazer isso o que seria um horroio imaginem conservar todos os nossos e-mails todas as coisas esquisitas que nós fazemos na internet dúbias de conservar isso tudo como parte do nosso grande ativo pessoal tudo isso todas as nossas interações as nossas cóleras as nossas práticas desiantes tudo isso é conservado mas enfim há pessoas que podem estar muito mais mas é responsabilidade virtual outras pessoas contém-nos simplesmente com a extensão radical da vida uns argumentos que não sei se toda a gente quer viver tanto mas há um fato curioso que explica talvez certas as atitudes é que a esperança de vida no ocidente tem estado a aumentar regularmente por quase um século mas a taxa de crescimento da esperança de vida luz por luz tem estado de crescer portanto em breve a esperança de vida vai estabilizar-se o processo de média de vida 80 e tal mas bem mas há pessoas que não estão contentes com isso portanto só com a intervenção tecnológica de biomedicina avançada podemos elevar esse nível portanto há muita gente a trabalhar sobre projetos de extensão radical da vida um objetivo próximo seria de aumentar a esperança de vida média para 140 anos depois disso ainda há mais eles não dizem que se as pessoas querem se as pessoas querem viver 140 anos é claro a questão há uma questão conceptual mistério lógica se de facto poderíamos conservar a nossa identidade pessoal através de 140 anos já é difícil conservar a nossa identidade pessoal através de várias décadas claro há pessoas que dizem não há identidade pessoal somos é tudo fictício criamos esta ficção temos um eu mas é completamente fictício de facto há vários vários eus plurais que não há nenhuma constância mas de facto para efeitos do Estado somos o mesmo efeitos de almas que conhecemos atribuindo-nos uma certa identidade opa como estás não dizem quem és hoje agora os americanos dizem isto quem és hoje no internet qual podemos ser enfim quantidade ou quantidade de coisas mas isso é superficial a questão da identidade profunda do eu através dessas décadas é uma questão muito batida toda a velocidade a mente e não há não parece haver um consenso que de facto poderíamos manter essa claro feito técnicas psiconerológicas para manter isso e também a questão mesmo se mantêssemos todas as nossas memórias a capacidade de esquecer é tão importante como reter ter memórias de facto seria um grande pesadelo lembrarmos de absolutamente tudo embalve muitas pessoas têm formuladas hipóteses porque de facto nunca esquecemos nada Freud por exemplo dizia nunca nenhuma experiência desaparece nunca Freud e vários outros pensadores digamos assim a princípios do século XX diziam mas de facto não temos acesso a todas as nossas experiências mesmo por exemplo conservadas não temos acesso a essas experiências que são do subconsciente ou em congênito se de facto tivéssemos acesso a todas as nossas experiências todas as nossas vivências todos fizemos seria um problema sério nem toda a gente iria concorrer com isso bom outra mas a questão que vou colocar finalmente é a questão talvez mais notoriamente associada com o movimento transhumanista e alguma das figuras mais públicas digamos assim com a maior notoriedade desse movimento como Ray Casbar que é um inventor e que agora é diretor de pesquisas e gestão de investigações para a Google portanto está próximo de nós Ray Casbar uma série de livros têm argumentado que primeiro as inteligências capacidades processamento de informação e portanto inteligência das inteligências especiais estão aumentando regularmente e portanto podemos facilmente esperar que dentro de anos uma década uma década ou duas haverá uma inteligência artificial ao nosso nível portanto uma inteligência equivalente à inteligência humana e depois um nível superior se avance que é a segunda lei de Moore que é uma lei não é uma lei estretamente mas é uma regularidade que se tem mantido até agora e apesar de todos os desafios não vai continuar mas tem que continuar até hoje e penso que vai continuar a capacidade a capacidade de processamento duplica cada 18 meses há 21 anos e claro esse progresso exponencial vocês podem imaginar o que é que isso significa segundo o caso de Moore essa lei pode implicar uma lei de crescimento hiperbólico super experiencial e em muitas áreas da ciência ciência informatizada ciência de automática de euroinformática há expectativas que alguma coisa que uma lei de Moore se aplique nesses domínios lá a gente quer uma lei de Moore no seu domínio só os pobres não têm uma lei de Moore no seu domínio cognitivo e portanto nessa altura temos a possibilidade de fazer transferir a nossa mente desde que haja meios tecnológicos fazer o scan completo do nosso cérebro e de poder registrar transcrever toda a nossa vida mental todas as nossas capacidades todas as nossas faculdades mentais para dentro para então transferir-nos para uma máquina super inteligente e portanto ficámos a segurar a nossa empresarialidade quer dizer perdemos o corpo mas segundo o caso lá o nosso corpo não tem muito interesse a matéria orgânica não está cheio de malezas e fraquezas não vale a pena considerar assim portanto passamos temos uma idade pós-ideológica pós-orgânica em que as nossas mentes sem corpo teriam possibilidade objetiva de imersalidade porque faríamos backup copies back-ups consistente porque não podia acontecer tínhamos vários backups então a questão que se coloca se os backups podiam ter uma certa autonomia em relação ao original enfim e podemos assim continuar alegremente não sei que curioso o pressuposto desta hipótese o pressuposto é que queríamos passar a responsabilidade sozinhos é só eu quer dizer o tecido de relações pessoais que nós temos para muita gente é extremamente importante ficaria esvaziado não seríamos acompanhados é só portanto é um pressuposto um individualismo antológico individualismo ético radical quer dizer de certo modo deixaríamos de ser não só sermos para os sociais e para os culturais porque não para a cultura são interações entre os humanos entre os polivalentes entre os humanos claro poderia haver outro tipo de interações mas isso nunca é esse debate nunca é formal agora já há quem diga de facto podíamos ter um corpo há pessoas que querem corpo e podemos tala máquina mas isso é uma hipótese ainda muito muito fraquinha não tem também o postulado uma pessoa é a mente que é exatamente o cérebro há dois postulados o postulado a mente é idêntica ao cérebro tudo a mente passa revelada totalmente completamente pelo cérebro porque se passa no cérebro o segundo postulado é que a pessoa é a mente a pessoa não depende do corpo é uma filosofia interessante se de facto nós somos o nosso corpo então isso isso é uma contradição das hipótese a hipótese transhumanista do modo competicional da existência há uma discussão na felicidade da mente e na felicidade da pessoa humana sobre uma pessoa quer dizer em parte nós assumimos um corpo nós somos o nosso corpo o corpo que é vivido interiormente em todos os momentos da nossa vida isso temos o nosso corpo não somos materialistas ou organicistas somos o corpo que é o momento tem a mente a mente é o corpo são uma fusão orgânica a pessoa humana é a pessoa corporal claro podemos ser hipóssitos haver pessoas que não são corporiais mas isso é outra questão antológica que não está bem resolvida essas máquinas super inteligentes podiam a questão que coloca-se as máquinas inteligentes na medida em que postulamos robôs com inteligência superior e de facto tudo isso claro não há dúvidas nenhumas que vamos ficar arruviados por robôs de várias espécies nas próximas décadas robôs de todos os tipos robôs pequenos robôs grandes robôs pacíficos robôs de guerra robôs médicos robôs de subvenções robôs existentes robôs todo o tipo e os robôs alguns desses robôs vão ter capacidades de inteligência próximas do humano já há vários cientistas que têm dito que temos que pensar no que quais seriam os direitos desse tipo superior robôs segundo segundo Sir David King que foi o conselheiro científico principal do governo de Belém dentro de duas ou três décadas temos que conceder direitos legais aos robôs esses tipos de robôs superiores com inteligência artificial superior direitos legais portanto certo respeito bom tratamento claro isso também tem tem deveres de se comportarem bem conosco exceto quando são robôs armas como os americanos estão a construir robôs robôs de armamento toda uma discussão agora em curso sobre esses robôs que vão para o campo de guerra e vão fazer o que lhe atribui quer dizer matar os drones já estão a ser utilizados supostamente a capacidade precisa a função deles é matar a questão dos direitos robôs de facto uma teóloga protestante alemã fez uma tese escreveu um livro no MIT mas os institutos de tecnologia em que ela considerou a possibilidade de robôs possuírem almas quando chegarem a esse nível que é curioso porque se eles possuísem almas e nós não temos almas estaríamos numa situação de inferioridade antológica séria portanto se talvez para tornar as coisas mais justas não dizer pode-se nós temos almas também enfim e a base teóloga católoga também dentro de duas ou três décadas temos que ter almas ter uma certa capacidade cognitiva portanto os namoros vão ser tutados com capacidade de sentir emoções e já uma tese de doutoramento na Holanda em que se analisa a questão do sexo robôs e humanos sexo é fácil confiar pelo amor isso é difícil já é tão difícil pelos humanos pelos robôs e já já são extensas dezenas e dezenas de páginas sobre as pessoas que são os robôs com as capacidades emocionais e cognitivas têm sentirem amor pelos humanos claro se postura que os robôs têm algum interesse pelos humanos não sei os humanos têm interesse pelos robôs sim porque fetichismo é uma propriedade universal dos humanos mesmo na guerra para ficar nisto aqueles pequenos robôs com a inteligência mínima para detectar eles explodiam e os soldados choravam porque é uma coisa que realmente choravam enfim é simpático é simpático chorar faz bem também todos os médicos dizem chorar faz bem realmente faz bem enfim portanto seria uma vida emotiva considerável o governo da Coreia do Sul há uns anos prometeu que dentro de duas ou três décadas todas as casas todas as famílias teriam-se um robô doméstico há já robôs para tratar da máquina de levar para levar a roupa imagina um robô de casa a deputação das mulheres finalmente mas em todos os trabalhos domésticos os robôs fazem todos os trabalhos domésticos foi um grande contributo para a emancipação feminina depois de tantas décadas tantas lutas tanto sofrimento os robôs que vão cuidar dos velhos os robôs que detectam se as pessoas idosas caem ligam ao médico e com 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 Skype ou com outras coisas podemos ver o que estão a fazer portanto imaginem a flexibilidade a flexibilidade da imaginação robótica mas pode imaginar um robô para tudo há qualquer função qualquer tarefa podemos construir um robô para isso mas claro com robôs com inteligência artificial superior é outra coisa são robôs que seriam equiparáveis a certo modo a nós uma questão que preocupa um pouco é se alguma pessoa subversiva podia exigir que os robôs tivessem direito a fazer greve porque de facto os robôs da indústria não falam em greve porque são boas os seres humanos falam em greve mas exigir este direito exigir